E aí, gente, tudo beleza? Então, beleza, já passou toda a minha atenção, agora já tô calma, então tô vindo aqui fazer a introdução, mas enfim, como vocês viram no título, eu tirei o meu aplique, pra quem não sabe, eu tava usando um aplique orgânico, foi colocado com o método de microlink, e não faz nem um mês que eu pus, tá? E aí eu fui tirar, ou faz um mês, ou não faz nem um mês, mas não passou de um mês, e aí eu fui tirar ele, e caiu muito cabelo, muito cabelo, tava desesperada, gravei pra vocês, eu não sabia que ia cair esse cabelo, sabe? Só fiquei subendo durante o vídeo, eu ia gravar um vídeo normal, de tirando o meu aplique, de tirando o meu aplique, mas acabou que começou a sair muito, muito cabelo, fiquei desesperada, e é isso, agora já tô calma, aqui já está o meu cabelo, sem nada de aplique, vou mostrar pra vocês também durante o vídeo como ele ficou, mas eu espero que vocês gostem do vídeo, vai deixando like pra mim, se inscrevendo aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, e me seguir no Instagram pra vocês acompanharem agora de perto nos stories, o meu cuidado com o meu cabelo natural, E não pretendo colocar, ai meu pé tá coçando, não pretendo colocar mais nada de aplique agora, quando eu for colocar mesmo, vou colocar, eu acho que o cabelo humano mesmo, e outro método, porque esse eu nunca mais coloco, e não recomendo vocês a colocarem também, mas enfim, é isso, mostrei tudo pra vocês, tô usando um efeito aqui do snap, porque eu tô acabada, quarentena né, bebê, eu fico o dia inteiro aqui na cama, assim morta, mas enfim, bora lá pro vídeo, eu espero que vocês gostem, e que sirvam de exemplo, tá? Não coloquem o microlink. Para lá pro vídeo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti